Seja bem vindo a mais uma parte da campanha do Borremond aqui no canal do Zang Na ótima parte nós destruímos um exército de uma esfera né Acho que foi a manada do Sombragor se não me engano Só falta agora a manada do Malagor como eu disse E a gente liberou a facção de Zulcubra também Uma coisa muito importante que foi feita aqui A gente acabou salvando mais um grupo de anões aí para ajudar a gente Então vamos continuar, a gente vai vindo aqui para a Kragmer Eu vou dar para o Viscera e para a Zulcubra Quem não se mexeu Dá para assassinar essa galera aqui Vou tentar pelo menos Ah não deu Vamos aqui, vou botar a guarnição de Miragliano Melhor isso aqui para reduzir a manutenção Melhor esse porto para aumentar a renda Melhor isso aqui para aumentar a renda Agora o Aurelio vai vir aqui para o Mucilão Para pegar esse tesouro que eu falei E eu dou uma espera aqui que se a gente pegar esse tesouro ali A gente vai Recrutar mais fantasmas Acho que dá para deixar recrutando mais arqueiros Deixa eu ver quanto custa Não, não dá para recrutar nenhum Poderia pegar umas artilharias para você Uma palista bem suada aqui Acho que é válido Embora é só fantasmas Na artilharia a gente pode fingir que é Um projétil fantasma E com o fantasma controlando ela Vamos só passar o turno Vamos lá Até que a frota terrível está demorando para montar um exército para me atacar A França vai perder o exército para os vampiros ali Aquele exército cheio Sai um Wally do exército do Gríngor Na verdade do Skarsk No exército do Gríngor Mas provavelmente eu vou vir aqui atacar a Zúper também Espero que ele sobreviva Mas assim que eu der a cidade deles de volta Acho que eles não perdem tão fácil não Feriram minha maga Maravilha hein O Franz morreu Está esse ciclo interminável aqui desses dois O Manfred vai lá Ataca um exército Mata Aí o Manfred aparece com um exército Mata o Franz Aí o Franz volta Mata o Manfred Ficar nisso para sempre Fiquei nem os dois que conseguem pegar a capital do outro Mata o Manfred Fiquei nem o Exército Mata. P Mansão Fiquei nem os dois que chamar em Fiquei nem os dois que chamar em Pô, eu destruí tantas áreas de uma lagoa e ele não foi destruído, né? Por quanto tempo você vai ficar ferida, minha querida? Quatro turnos, ficar sem magia é bem triste, hein? A gente alcança aqui, então vamos vim pra cá, Helmungorst, vamos lá pegar um atributo já Eu não vou nem lutar porque a sua guardição está horrível, né velho Obviamente eu não vou libertar Skavens, vamos ocupar isso aqui Goste ou não gosto, esse é o melhor nome, aparentemente a morte é um mero obstáculo a ser superado Um obstáculo inconveniente, mas superável, possibilita ataques de veneno Roubo da corja ali, imagina se fosse ataques de veneno pra exército inteiro, né? Porque a gente ganhou aquele lado do deifig, da magia pra exército inteiro Imagina se fosse veneno pra exército inteiro, ia ficar veneno e magia Ia ser um pouco roubado, né? Linha de visão da campanha é interessante, colocar Aqui a gente enxergar bem longe, né? E só tem mais dois pontos, né? Três pontos na real Pegar mais 30% de vinhas de visão de campanha não seria nada ruim O Boemund já é forte o suficiente, então nem precisa colocar mais pontos aqui Vamos colocar aqui mesmo É, pode ser isso Meta linha de visão é válido Tá, Kragmer é o nome da província Jusufor Cadê Kragmer? Ué Será que Kragmer é o Martelho de Carvalho? Quer mudar ele de nome? Eu acho que é Porque normalmente a última cidade que você pega é sempre a que fica em último aqui no Gift Eu acho que é o Martelho de Carvalho, assim, pela minha memória eu acho que é Beleza, é assim Agora falta devolver o Zufor pra eles Evita aí, meu querido, você tá em guerra com eles? Não, ainda não, né? Três cards que respondeu pra mim já Ae, consegui assassinar um carinha Continua aqui até Kragmer Tá, dá pra recrutar mais gente que agora, hein? Deixa eu ver É... Vamos pegar dois dos cachorros fantasmas E um desse, e mais um desse Minha renda vai embora, mas ela já vai subir também por causa que a gente tá construindo os negócios aqui na Tileia Vai dar uma aumentada bacana aí Uma grita, não dá pra melhorar você ainda, né? Tobaro já poderia conseguir aqui também o negócio de renda, ou moinho, né? Vou fazer isso Teclas Impactos na agressão Eu não pretendo atacar você agora Ainda mais com o caos chegando aqui Não, nem se esquenta com isso O Franza acabou de morrer e já voltou Não sei como que ele ganha tanta recuperação de ferimentos Tentaram bloquear meu exército, não conseguiram O Kisleven ainda tá viva, né? Então, sei lá onde as guerras do caos estão Estava aqui me hidratando, né? Porque... Não dá pra matar vampiros desidratados Com certeza vai pegar a cidade com esse exército, Cassião, vai lá Não dá pra matar Não dá pra matar Ahn... Forte ou se tu gostas que virou ruína Mas praia e Kisleven ainda tão inteira Mas praia e Kisleven ainda tão inteira Aliãs militar Não Vamos lá Malagor, cadê você, velho? O cara vai ficar escondido até o último segundo mesmo O cara vai ficar escondido até o último segundo mesmo O cara vai ficar escondido até o último segundo mesmo Só outros homensferos vêm pra cá agora Pô, tirou minha cor comercial, velho Pô, tirou minha cor comercial, velho Chegaram nas manadas ululantes Pelo menos não pensei na minha província Mas quem que voltou agora? Opa, pausa esse aqui É a pergunta que eu faço Vamos fazer o cerquinho Zulfubar aqui Devolver a cidade principal pra eles Só resolver, não tem porque lutar O cachorro aí resolveu dar oi pra vocês de novo né Provavelmente o cachorro do vizinho tá pra fora pra variar Zulfubar Tome Zulfubar de volta Agora eu vou vim atacar o castelo aqui Coisa que você não conseguiu fazer, o Calfrance Agora eu não consigo assassinar ninguém Tô com exaustão Tirar os 50% da chance de sucesso Só se aproxima aí pra tentar no próximo turno E o medo de descer aqui e ser atacado por esse cara Bom, tinha uma caveira aqui embaixo também né E aqui tá vazio agora Não vazio nada, tem 2 airs aqui Gente, vai pro outro lado do mar, velho Por que vocês tão me seguindo, mano? Ah, com o mar gigantesco Vocês tão aqui perseguindo a minha facção, velho Se eu ficar aqui eu vou sofrer atenção Então vou esperar mesmo, ver se esse exército Zarpá fora daqui Ahn, mais 2 arqueiros aqui Ahn, mais 2 arqueiros aqui Ahn, mais 2 arqueiros aqui E aí Eu preciso botar uma cavalaria assim Não vou deixar aqui Eu acho que esses lobos aqui Eu acho que esses lobos aqui no exército né Sei lá, um que parece mais fantasmas aqui Acho que seria esses chasseurs de Preiton aqui E eles parecem bem fortes Não sei, não sei Ahn, dá pra pegar mais uma balista abençoada? Acho que estamos com 3 aí no exército também A renda provavelmente vai cair bastante né Mas Tranquilo Tranquilo Catado de paz Eu vou aceitar por enquanto Porque não da pra eu voltar pra brigar com você agora E aí . . . Quando a gente resolver a treta com os vampiros aqui, a gente pode pensar em ir com os orques, a gente pode pensar em voltar lá e bater com os vampiros. Por enquanto não vai rolar. Foi o Khaz'raq que voltou, é isso que eu falei, acho que agora vai demorar para voltar, é só mentira, só. Apenas uma pegadinha do canal Bulma de novo. E com o Khaos invadindo agora sim que ninguém vai conseguir bater em uma esfera mesmo. O Khaz'raq é tanto exército como o senhor, que eu só queria ver o que os vampiros devem fazer, mas não passa o turno. Taurox. Kotick. Pacto de inagressão. Fico feliz só no acordo comercial mesmo, obrigado. O Khaos esquisito, que desapareceu, deve estar em uma dessas ruínas aqui, como eu falei. Porque não é possível que com os orques, os anões ali, ia ter tudo isso de ruína e eles não ia estar colonizando, mesmo que tivesse uma esfera. Corpo comercial, com certeza, meu vassalo. Com certeza, meu vassalo. Cuidado do Malagor. Peraí que isso aqui vai inventar a rebelião É de boa, a gente tem guarnição por lá Bata nos ratos O Manfred ainda saiu da cidade dele O que com certeza abriu uma brecha absurda para atacar agora Sinceramente não precisa nem lutar Só tenho medo do quanto eu vou perdendo essa batalha Podia ter sido pior Vou ocupar isso aqui Aqui tem ouro, bastante coisa já construída O que só não faz sentido é ter esse armazém level 3 Sem ter oficina, que precisa Mas tem a fazenda Tipo, o que aconteceu? A parte boa é, a fazenda está nível 3, ela dá 250 de renda Esse aqui ele não tira a renda da fazenda Só que ele aumenta a renda da indústria, de todas as regiões da província E esse aqui ele tira... E esse aqui ele tira... Não, não tira, ué Buguei Por que um não tirava o negócio do outro? Ou tiraram isso do Steel Fate e eu só percebi agora? Você não podia construir a fazenda e ter a indústria porque um tirava a renda do outro? Mas aparentemente está normal, então ok Mas essa província eu vou ficar porque ela tem ouro E a pedra não pegou até agora, então não quer né? Para tapar esse buraco aqui que eu posso recrutar Pode ser um desse aqui, vai Level 3, level 4, eu preciso só botar uma... Ah, já tem Preciso desse negócio aqui, da oficina de carpintaria e melhorar esse aqui depois Eu ia pegar mais uma cavalaria e eu ia falar melhor não né? Já tem bastante Ok, pode construir isso aqui E o exército deles foi embora, beleza, vamos vir aqui, pega o tesouro Beleza, esse exército está mais fraco que os que a gente falou antes, vamos pegar resgate para ganhar mais ainda Agora a gente vai pegar o que está lá em Magrita Bom, Aurelio, vamos colocar para você aqui A gente vai reduzir a manutenção desse exército aí Vem aqui a maldição Nosso paladino aqui, coloca força da arma Tem Artois, pode melhorar esse aqui para dar renda Leonese, pode construir isso aqui para dar renda Podia melhorar o Marimburgo com o level máximo aqui né? Mas eu vou consumir todo o meu dinheirinho suado Então vamos esperar por enquanto Bilbali é aqui, pode colocar o moinho Pode melhorar o porto, melhora esse porto aqui também Coloca o vinho de recurso, que acho que a gente não tem ainda né? Exportando vinho, não, então a gente tem Para quem não sabe, a diferença de importar e exportar Importar é quando você está comprando de outro país no caso né? Pensando no cenário mundial aqui E exportar é quando você está vendendo tá? Fica a dica aí para a aula de geografia de vocês Eu sei que tem muito público infantil no canal aqui Então é interessante explicar É de certos esse vinho Até que deu para melhorar bastante coisa já Ok, poderia melhorar esse aqui né? Vamos focar aqui na província que vai dar mais dinheiro né? Que são essas aqui Não sobrou dinheiro para melhorar o porto né? Doze mil Vou fazer o seguinte então Ainda não dá dois mil Vou melhorar o porto vai Vai valer a pena Então os orcs aparentemente desistiram O Zulfborn está voltando aqui para defender sua região Então se vocês quiserem dar um nome criativo para Castaneda de Geikenhoff aqui fica à vontade gente porque a gente vai ficar com essa província Agora que o Manfred perdeu o ouro dele Quero ver ele bancar os exércitos Tudo bem que eles tem aquela manutenção lá que É aquela tecnologia que tira a manutenção dos piqueiros Os zumbis Os guerreiros esqueletos Acho que é só isso que eu consegui fazer Nossa, três mil e setenta e cinquenta pra paz Nunca vi uma oferta tão grande Ainda tem o problema do Kazrak aqui que a gente tem que resolver de novo Entendo com as montanhas aí É um lugar extremamente difícil de ficar perseguindo ele Já é chato de perseguir aqui Nas montanhas então As montanhas então As montanhas então Senão O que é isso? Não tem porro, eu acho que não vai vir pra cima de mim né, não seria tão doido assim Malagor, dá sinal de vida aí, vai precisar saber onde você tá Os Reis da Tumba também, podia já ter expandido tudo pra cá, ainda não veio ninguém Na verdade eu nem vi qual deles estão vivos ainda Tá tendo saque lá, industrialista, uma oficina é muito mais importante para a sobrevivência de um reino que uma fazenda Obtira estar presente durante a construção de indústrias Tá, vamos atacar aqui, essa é a última cidade de vocês né Vamos atacar a última cidade dos vampiros O exército aqui tá bem fraco também Agora eles vão ser obrigados a atacar alguém lá Mais linhas de visão de campanha pra você E acabou os pontos do Borremond Pode construir a indústria aqui de novo Pode pôr o level máximo nisso aqui Nosso herói pode entrar aqui e ficar atrapalhando o Manfred, que ele vai ter que atacar alguém Ou seja, ele vai atacar a cidade dos anões aqui O Mutio não tem guarnição nem nada De boa né Queria muito que você pulasse pra esse lado aqui agora, Taurox Tem um credo, pode botar aqui Deixa ele aí, protegendo nossa região Aurelio, vai descendo aqui agora Vamos lá, Magrita Pegar o tesouro Ok, já recrutou tudo né Ainda tem sete espaços Então dá pra pegar, eu acho, mais uns Dois desse aqui Mais dois lobos É, fica dezessete É, falta três Dá pra pegar mais quatro desse Mais dois lobos e o restante é arqueiro É de boa Pelo menos nossa renda tá viva Até o momento Mas tem bastante porto melhorando por aí também Então vai aumentar mais ainda Se a gente pegasse uma colônia elfica então Com o tanto de povoado costeiro que a gente tem A renda ia subir demais Só que as colônia elficas aqui é meio difícil de achar Porque eles tiraram as que ficam embaixo do deserto aqui né Aí só tem aqui Até até meu rei aí que não sabe montar exército Fazer a vez dele que não aguento mais Taurox Tá descendo Aí sim Já posso destruir a facção dele aqui O problema é que se eu ficar muito fraco Tempohoff vai querer me atacar Mas eu prefiro arriscar destruir logo e sofrer um ataque de tempo ao Rolf Do que deixar eles ficar vagando e ganhando experiência Eu queria lutar contra o Manfred em campo aberto Mas ele tá fugindo Se ele estivesse dentro do jogo do Gekkenhoff Ela tinha lutado Lembrando que o link para a votação aí das enquetes Está nos comentários dos vídeos Então entra lá e vote à vontade Para fazer sua vacção eu vou ganhar Por enquanto o que estão ganhando é o Gorok de Itza O Saurio que é metade Saurio e metade Croxigor E o Deif de Torgovan Aqui dos erros da floresta Por enquanto são esses dois que estão ganhando Tá Ela voltou aqui e ganhou um nível ainda Coloca Aqui Podia até colocar ela de volta no exército já Só que se eu vier até aqui e colocar ela no exército Acho que eu vou perder o movimento de campanha Então vamos só aqui destruir ele mesmo Tchau Taurox Mas você não vai correr mais nem ferrando meu amigo Essa eu vou lutar vai Só para a gente ter uma batalha Eu não lutei com o Taurox ainda E se a gente ganhesse que ele vai morrer de qualquer jeito Se ele não morrer de qualquer jeito Sei lá Pelo menos ele está nível 2 ainda Vamos lá A batalha é com bastante floresta aqui O que atrapalha um pouco a nossa visão Mas que não vai atrapalhar a nossa vitória Vamos colocar aqui os peregrinos na frente da catapulta Antigrandes fiquem aqui nas laterais O exército está meio machucado Então a gente vai tentar usar muita cavalaria Para variar né Que acho que a gente ganha aqui só com ela Mas se precisar usar as outras unidades a gente usa Então vocês aqui grupo 1 Vocês grupo 2 Vocês grupo 3 Fica aqui Fica aqui Fica aqui Arqueiros pode ficar aqui E a relíquia fica aqui Começa grupo 3 Vamos pegar esse Antigrandes aqui Vamos pegar esse Rebanho de Gores aqui Guardiões do Grau Vamos pegar esse Rebanho de Gores aqui também Eu vou mandar vocês dois aqui na frente E vocês não conseguirem se esconder O que sempre acontece A gente estava lutando com uma esfera no mata É sempre assim Peguem esses piqueiros então Se eles querem brigar com a gente tanto assim Vem aqui Guardiões do Grau Beleza Antigrandes já vão comer poeira aqui Deixei aí galera brigando Catapultas pode dar um auxílio aqui Boa Remondi Vim pegar o Taurox Pera aí, cadê o Taurox? Aqui É... Então vocês vêm pra cá Obviamente que se fosse no jogo normal A gente nem conseguia nem fazer isso aqui O que eu estou fazendo agora Ganhar só com a cavalaria É investido através do mato mesmo É isso aí Só que vocês não vão ver Até ser tarde demais Porque eles estão vindo do morro ali Correram Vamos perseguir Taurox morreu Facinho né gente Lutar contra o gabaritone Usando Steel Fate É isso Deixou fazer a cavalaria meu amigo Esquece Nem precisa de levantaria do exército Persegui aqui só por desencargo né Porque vai que Eles conseguem ainda assim sobreviver Muito bom ver a quantidade de kills que cada uma faz aqui 100, 100, 200 Cavalaria é um pouco roubada aqui A bretona acho que é a facção que eu mais consegui perceber O quão forte que ela segue quando Steel Fate As cavalarias Vitória incontestável Ok Nossa cavalaria se empolgou um pouquinho Como vocês podem ver né Vamos executar uma prisioneira aqui É Ele conseguiu sobreviver ainda É um milagre mesmo Agora eu resolvo então Até onde eu sei se você perde Eu recuo a batalha e perde Se o exército inteiro sobe Mas Os homenssferas Essa lei não funciona né Touro lutador Vai ficar morto dessa vez Certo? Certo? Derrotou o Taurox O touro de bronze A força da arma mais 10% Ao lutar contra a manada de homenssferas Causa pavoro Ao lutar contra a manada de homenssferas Destruímos de novo A facção né Por favor fique morto agora Espada da matança Uma espada toda de prata Que nunca se apaga Quando empunhada com fúria A arma lança o braço do portador Contra o inimigo Antes que ele possa defender Eu preciso fazer uma aliança de defesa Com essa galera aqui Vocês vão ser uma linha de defesa Contra o caos né E aí eu posso ter uma reposição de exército Aqui agora que a gente é aliada Mesmo que eu já pouco Já ajuda Está bem subindo aqui Para entregar no exército do Albrecht Aqui então Vou recrutar mais Quatro desses aqui Mais Dois do lobo Cadê o lobo? E mais um arqueiro Aí fechou o exército Aí a gente vai caçar orc Vamos ver se é viável Não sei se a gente vai conseguir gastar orc Com esse exército Mas a gente vai tentar Tentar nunca fez morro aqui Trinta e três turnos Vamos ver se os porc iam chegar Vai lá France Tá com você Terminar de matar os vampiros Vamos ver se ele terminar de matar os vampiros Achei muito estranho de não terem pegado o mute Não tinha guardação nenhuma Vamos pegar o forte É Pegar a cidade Então a gente vai ter que vir A gente vai ter que atacar o Tempo Hoff E depois pegar o forte O bom é que Tempo Hoff Também Todas essas duas províncias aqui São províncias que Eu posso ocupar de boa E clima adequado Então me ajuda a ganhar dinheiro Quero liberar o império Para ajudar Que leve logo Quanto os vampiros Estiverem vivos aqui Ele não vai dar para ajudar Mas ainda bem que o Taurox desceu ali Porque se eu fosse perseguir ele Para as montanhas Eu ia chegar lá Ele ia ter Um anadulante Três exércitos Isso Agora voltamos só com o Malagor de novo Ah, que maravilha Ah, que maravilha Você estava escondido até agora E você surgiu aqui agora Que delícia É uma batalha em muralha Eu acho Mas Eu acho Se não for Também estou ferrado Ainda mais que é um muro Mais extenso Então Vamos lá tentar sobreviver Bom Vamos lá lutar a batalha Que vai ser nosso Massacre Porque não tem condições De defender Essa batalha Aqui O Malagor Já está extremamente Forte E as infantilhas Já são Acho que Tier 3 Enfim Eu não tenho nem cavalaria Para contra-atacar A galera que está vindo Aqui Bom Coloca os arqueiros Aqui para tentar Matar esses minotauros Antes de eles chegarem No portão Embora eu acho Bem difícil Um dos arqueiros Fica nesse outro portão Aqui Vocês aqui de escudo Fica aqui Os antigrandes Fica um aqui No portão Paladino Vocês ficam aqui Para ativar essa torre Paladino Fica aqui Um de vocês Fica aqui Vou deixar vocês dois Aqui Ativar alguém Não vamos fazer Absolutamente Nada Nessa batalha Fica aqui Para dar um apoio Para essa galera Então todas as torres Vão ser ativadas Vamos lá tentar Machucar Pelo menos Uma unidade Atire aqui Nos minotauros Se a gente conseguir matar Um minotauros Estou satisfeito Malagor vai subir No muro Ele já está subindo Antes da escada Ser colocada Isso é zica Eu não sei Eu também não dei Na almas Dezente Ali Na verdade Quem deu isso É não sei Paladino Vamos para o outro lado Para ajudar Vai tomar uma magia Ali Impossível Matar Uma lagorra Que saco Todo turno Eu deixei desacelerada Para eu ver Onde ele estava Aí ele só aparece Quando ele vai me atacar Essa mecânica Da minha esfera É muito quebrada Um arqueiro meu Correu aqui Sem nenhum motivo Parente Mais aqui Quase matando Um grupo De minotauros Se eu matar Um grupo De minotauros Estou satisfeito Que é o que eu vou Conseguir fazer Basicamente Matou Ae Caramba Atira No outro grupo Que é o que eu vi agora Que é o que eu vi agora Que é a guarnição dos homens lagartos Nossa Eu acho a guarnição dos homens lagartos Horrível Eu vim mais para o meio Aqui De acertar melhor Esses minotauros Mas vocês vão correr Então não vai adiantar muito Pedir isso Correndo Se acelera Não sei nem porque eu estou me esforçando Aqui Vai atirando aqui nesse shaman Vai que mata Muito obrigado por voltarem Agora do nada Quem sabe agora vocês terminem de matar Para mim os minotauros A gente ficou gigante aqui Mas É agora acabou Derrota incontestável Ok Vamos lá perder um povoado De graça Porque Simplesmente o jogo quis Fazer o que Putz Está vindo uma malalulante ainda Que maravilha Que bom que só aparece Quando está em cima Da minha província Vai ficar fácil Mesmo E pior que eu nem posso voltar O boyamonde agora Porque Ele está lá Brigando com os vampiros O milagreano Também não vai conseguir Fazer muita coisa A gente conseguiu matar Um shamanho E um minotauro Ele com certeza Vai parar para recrutar mais ainda Que droga Meu amigo Nossa Sartosa Ele só tem arqueia Na guarnição Mano Como assim Aurelio Talvez Você consiga chegar a tempo Eu duvido muito Mas Vai que dá Deixa eu ver Aqui vai demorar Um Dois Três Quatro turnos Aqui vai Um Dois Três Quatro Cinco Por onde tem um negócio Que aumenta o movimento De campanha Aqui não tem Aqui também não Vem por Vem por aqui Quero até passar Para eles Que vai demorar Mais Mas rápido Vem por aqui Quantos turnos Para terminar De recrutar os fantasmas Ali Dois turnos Eu vou trazer ele Para ajudar Também Ver se a gente Consegue matar De vez Vou voltar aqui Para Essen Porque Não vou alcançar O tempo Of agora Tira esse cara Aqui Volta Da maga Mas caramba Tem uma sorte Com uma esfera Que é incrível Eu sei que Tudo bem Aleatório As coisas que acontecem Na campanha Mas com uma esfera Tenho sempre a sorte De eles Estragar o máximo Possível A minha Diversão Os caras conseguem Eu me esforço Para matar eles Mas mesmo assim Os caras conseguem Mano Você está em guerra Deixa eu ver Quais facções Você está em guerra Você está em guerra Com os reinos fronteiriços Certo Você passou Por dentro De três cidades Dentro dos reinos fronteiriços Mas você ignorou Todas as cidades Para vir me atacar Não Tranquilo Tranquilo Eu não sei nem Por que me surpreenda Às vezes Nesse jogo Não deveria É Foca o jogador Até o último E dane-se Aí eu sou meio que Obrigado a fazer A aliança Com os reinos fronteiriços Porque eu não tenho Visão do mapa deles Saudades Torres de Vigia Do Medieval 2 Até com os versos da Aurélia Vai ser meio difícil De bater no Malagor Mas eu vou tentar De bater no Malagor Sartosa vai pro saco agora também Talvez eu consiga até matar ele aqui Bom, então como a resolução automática Mais uma vez está de sacanagem Porque ao meu ver Eles tem, deixa eu ver Contando a linha pontilhada Eles tem em torno de 60% de chance de ganhar Contando a minha linha pontilhada Eu tenho 99% de chance de ganhar Mas Lógico que não funciona aqui Então vamos lutar, vai Provavelmente vão morrer, mas pelo menos agora a gente tem cavalaria Pra tentar derrubar os monstros deles Bom, ok, é um mapa com a muralha extensa Que não ajuda muito na nossa situação, o que já é difícil A maioria das fantarias deles estão desse lado aqui Eu quero então encher de arqueiro aqui Sei que eles vão arregaçar meus arqueiros Mas tudo bem Já estou esperando a derrota suprema aqui Então tanto faz pra mim Arqueiros, vim pra cá Seria bom se eles caçam um pouquinho mais pra cá Pra gente ativar as duas torres aqui Tá, a minha cavalaria Ela é ótima pra derrubar esses minotauros aqui Não só os minotauros como os outros gigantes Porque eles são antigrandes, né Pera aí Ah tá, a cavalaria do reino é antigrandes Só que tem uma galera atrapalhando no caminho aqui, né Dos cães de guerra e tal Mas eu vou tentar sair aqui do muro e atacar esses monstros Que eu acho que é a melhor coisa que eu posso fazer Pelo menos pra não machucar o exército Mesmo que eu perca Bom, nosso paladino pode ficar aqui Peregrinos vão ficar aqui Porque eles vão vir dessa parte, né Esses escudeiros eu vou deixar aqui Na verdade fica aqui Deixa eu enfrentar ele mais fraca aqui Vocês fica aqui Vocês aqui antigrandes Aqui Escudeiros eu acho que eu vou deixar vocês aqui Pra dar um apoio aqui Ué, eu tirei o peregrino que tava do outro lado? Pode ficar aqui Onde precisar da gente a gente coloca Mas pela quantidade de arqueios que a gente tem Acho que vai dar pra machucar bastante eles Antes deles chegarem perto Tá, então começa Você já sai daqui rápido, rápido, rápido Dá a importância correndo Vai, vai, vai Tentem não focar as flechas Caraca, nem sabia que dá pra jogar A cova das sombras na muralha, velho Pelo menos até onde eu sei não dá Mas sei lá Se o portão não fechar a gente morreu Porque a galera aparentemente não sabe sair do portão Mano, sai daí pra fechar o portão, velho Não buga isso, caramba Tá, vem pra cá Aparentemente eles ignoraram a parte que tá nos escudeiros aqui Pra tentar pegar uma parte mais tranquila do muro Vamos tentar não deixar tranquila pra eles É, os minotaursos estão enfrentando aqui três unidades antigrandes Mas ainda assim é como se fosse nada pra eles Oh, desgraça Oh, desgraça Tá fugindo um minotaur ali, gente Deixa não Vamos pra cima desse Saigor aqui É, bicho, não tem o que fazer não Dessa vez eu consegui até machucar mais gente Porque eu tenho cavalaria, né Mas O quesito infantaria é triste O Saigor está morrendo Vamos tentar sair daí O Saigor morreu Vamos pegar esse gigante aqui agora Antes que ele quebra o portão Vocês abrem aí pra dar uma força Boa, agora eu consegui matar muito mais no dash É isso que eu matei outra vez, né Pronto Vou pegar o portão E se não se não tem o que fazer não tem a chance Aquece Mals Os caras conseguem machucar o gigante Aquece 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 Onde Aquece Estão falando que ele está perdendo incontestavelmente Ah não, é esse aqui, achei que eram os outros Tomara que perca mesmo Esses cães ali, acho que eles não vão sumir, então a gente vai ter que ir para cima deles Esses aqui, no entanto, está quase Desce aqui dois de vocês para atirar flechas no gigante Correram os cães, então o Persexy está aqui mesmo Nove e uma investida, acho que a gente consegue matar eles Nove ainda Se matar o gigante também já está bom, o próximo ser que eles fizeram lá na Tileia Acho que já era Alcança meu Aí, agora sumiu Uma flecha nos gigantes aí Está vindo aqui uns gores de escudos, a gente vai morrer para eles, mas Continuando as flechas até a segunda ordem Vamos virar para o outro lado aqui, tirar a flecha neles enquanto eles brigam com nossos arqueiros Pelo menos esse gigante aqui eu quero ter a honra de ter matado Se a gente conseguir matar o deserto deles aqui, já está ótimo Desce aqui, desce aqui, desce aqui, desce aqui Desce aqui Vou tirar os flechas na lateral para ver se eles gostam Desce logo, mano Só falta eles liberarem a facção de Sartosa, né Aí vai fechar completa para mim Aqui vocês estão indo para cima, esses são arqueiros, é só puxar a flecha e atirar Acho que não vai ser suficiente para matar todos, mas vamos lá, até o último homem estaremos aqui lutando Ixi, está vindo mais fantaria aqui, já era O Paladino voltou, vai lá Paladino, só lavar o Malagor para mim Agora acabou Deu para matar mais dessa vez Tentei fazer o melhor aí, o bom é que eu vou matar a maioria dos monstros deles, então talvez a resolução automática agora pare de passear para eles E como eles vão ter menos de 17 unidades, acho que o exército da mana do lanche deles vai sumir Pelo menos no próximo turno Vou fazer mais um turno aqui antes de a gente encerrar Casavar está com o cerco Esse aqui a gente só mata mesmo Aurélio continua descendo aqui, na verdade é aqui que eu estava indo ¿Borremonde pero vamos destruir o Tempohoff? Que ela sakeia roda, Lorde e o redemption De sorte da morte de torre em Baseur Proerto, Aldo e H sonic Perco uma cidade, mas pego me faça para o truque Esco A gente pode tirar, porque a gente já tem recrutamento aqui entre Kinghoff Dá pra construir a guarnição aqui? Dá Acho que seria válido então A Miragliano não dá pra melhorar a sua guarnição agora Se eu tiver dois turnos pra construir esse aqui seria bom Porque tira Corrupção né Vamos melhorar esse aqui, isso aqui também Acho que... é um turno aqui ainda né Passo turno mais uma vez aí de encerrar Mas tem que subir o incêndio de Malagor É igual o dos orcs Se ficar abaixo de 17 unidades tem que perder o exército Se não perder eu ficar muito bolado velho Que não é possível Era pra ter morrido o exército inteiro naquela redução automática ali né Mas... fazer o que? A gente recupera a cidade depois não tem problema Vamos ver pra onde que eles vão agora Tá mais dois exércitos de uma esfera chegando aqui na nossa província aparentemente né Tá, ele perdeu o exército Pelo menos isso deu certo pra fazer Tá subindo mais um exército aqui Ai mano, não é possível cara Que que eu fiz pra esse jogo cara Torneios regulares Torneios são eventos onde os cavaleiros nobres obtêm honra e praticam suas técnicas marciais Durante os raros momentos de paz Tá, agora a gente pesquisou todos aqui né Vamos pesquisar aqui das infantarias agora então Começando por aqui na real O Manfred mais uma vez sumiu né O Manfred tá aqui embaixo Vamos pegar aqui o Forte E eu vim encerrar, não esqueci Não, eu faço mais esse turno então É porque eu tô estressado gente Uma esfera me estressa Ahn... construir um desse aqui Esse cara tá trazendo mais um exército velho Não é possível Na verdade não é nem deles né Caramba velho Manfred, vocês Eu não tô em guerra com vocês Vocês estão em guerra com o Tecla Vocês estão em guerra com o Nagarond Vocês estão em guerra com os Vampiros e em Viresse Se vocês me atacarem velho Não é possível cara Não é possível mesmo velho Que que eu fiz jogo Você me odeia tanto Não é possível Uma hora ele tá chegando aí Quem sabe eu consegui botar a ordem na casa Ainda tem esse aqui também né Caraca, meu amigo Eu não aguento mais voltar contra uma esfera velho Eu vou matar o... Putz, pior que se eu sair daqui com o Borré Monge Vai vir o caos e vai destruir tudo né Eles já pegaram prague Sei lá, faço turno de novo Sei lá que eu faço Mas sei que chances de perder a campanha eu já tive várias nessa aqui Só pela quantidade de uma esfera que eu tive que lutar aqui Minha sorte que não apareceu aquela invasão do Cabal Como eu falei né Porque se não eu tinha perdido a campanha mesmo Deve ter algum mod que melhora a guarnição da Bretonha Porque não é possível velho Você deixa uma guarnição nível 3 e só tem... Escudeira da Infantaria velho Eles pegaram o Multi Eles pegaram o Multi Tranquilos Só falta os rins fruturistas vim aqui roubar a minha cidade de Sartosa agora também né E aí fechou com a chave de ouro Vamos lá, uma esfera que surpresa vocês tem pra mim agora Vai aparecer outra facção na minha cidade Uma lagorra tá parada, recrutando Esse barco aqui é dos reis da tumba, né, se eu não me engano também Ok Na próxima parte a gente vai tentar resolver essa treta com os homens e esfera aí, né, porque tá difícil, né, quando a gente mata um aparece cinco Mas alguma hora isso tem que acabar, né, tudo bem que a gente tem que lutar bastante vezes ainda pra conseguir o cavaleirismo necessário pra nossa batalha final Que no caso aqui o EPN precisa de 2 mil, ainda falta 900 E a gente ganha o cavaleirismo lutando Então na próxima parte, como eu disse, a gente vai tentar resolver essa treta com os homens e esfera aí Desculpa até pelo rage aí, mas é difícil, né, se você quer lutar com as suas facções, aproveitar toda a vastidão do mundo E você só tem uma esfera pra lutar Então vejo vocês na próxima parte da campanha do Borremonde E tchau